Olá, hoje a conversa é com o Pierre Mantovani. Ele trabalha com a internet desde os primórdios, né, Pierre? Primeiro com a Agência Digital, depois com a Omelete, depois com o Comic Con, também com a TechRock Ventures, que trabalha junto com startups. Bom, se você é geek, você vai gostar desse papo, vocês vão entender um pouquinho mais de cada uma dessas funções, desses trabalhos do Pierre. Primeiro, Pierre, obrigado por receber a gente aqui no Omelete. O que é isso, cara? Prazer. É, o Pierre, já estamos no Omelete, falar do Omelete, né? Como que, assim, na sua época, na sua época... É foda, foda, foda. Você chega no 40, né, velho? Começa a trabalhar com internet. Quando eu comecei, 25, 20, pô, pô, os moleques vão mudar o mundo. Agora, quarentinha, a internet já ficou gigante, né? É assim, cara, você com 40 anos, na sua época de internet, caralho, né? Foi mal, foi mal. Bom, naquela época em que começou a internet no Brasil, ser nerd era uma coisa que até era um estereótipo, uma coisa meio negativa, né, pejorativa e tal. Hoje, ser nerd é cool, ser nerd está na moda, ser nerd é legal. Como que você descobriu, assim, essa vocação de trabalhar esse conteúdo nerd, esse conteúdo geek? Trazer isso como negócio, trabalhar isso como negócio mesmo? Cara, assim, o Omelete existe há 15 anos, né? Na época que o Omelete foi criado, eu ainda tinha uma agência de marketing digital e... E, cara, ele nasceu dentro da minha agência, o Eric e o Forlani trabalhavam junto comigo. Mas, cara, não tinha uma ambição de ser um negócio gigante ou dominar a galáxia. Eu brinco, o negócio era divertido, cara, era um bom conteúdo para quem gostava de quadrinhos, de cinema. E o que acontece é que com a vocação do conteúdo que a gente tinha, de entender muito do lado dos quadrinhos, a hora que os quadrinhos dominaram Hollywood, a gente começou a virar mainstream. Porque, se alguém fosse falar de Homem-Aranha, que é um filme que eu acho que é um marco, ali em 2000, que começou realmente a puxar os super-heróis para frente, cara, não existia ninguém no Brasil, já naquela época, que poderia falar de Homem-Aranha como o Omelete já falava, com a propriedade que a gente tinha. Durante um bom tempo, o Omelete foi crescendo simplesmente em audiência, né? Porque, principalmente, o Eric e o Fulano iam fazendo conteúdo e tal, não tinha um engajamento de se transformar num negócio. Até que, em 2011, eu entrei para fazer a gestão e aí, juntos, os sócios, nós combinamos e falamos, olha, cara, o negócio é o seguinte, vamos acelerar isso aqui, transformar em algo maior? E também tenho que ser bem sincero, em 2011, a ideia ainda não era criar o Omelete Group que hoje a gente tem. Era realmente aumentar o potencial de negócio do Omelete. O problema é que, até então, as empresas de mídia, em geral, quer dizer, você tinha uma loja na internet lá atrás, de 1995 a 2000, você crescia a audiência, essa audiência você conseguia colocar banners ou displays, e você vendia esses displays a um bom preço, fechava as contas. Hoje não mais. Hoje não mais. Então, quer dizer, a hora que a gente começou a crescer, criamos uma equipe comercial eficiente, fomos para a rua, a gente foi ficar, mesmo com tudo isso, tendo hoje uma equipe super eficiente, um site com uma audiência grande, a gente não fecha a conta do jeito que a gente quer fazer as coisas. Porque o mais legal de trabalhar no Omelete, é que, cara, hoje nós estamos aqui já em umas, se somar, todas as empresas já devem ter umas 58 pessoas. Cara, todo mundo é nerd, todo mundo é geek. Isso é o legal também, né? Você fazer um conteúdo para você mesmo, assim. Como o Canaltech, você produzir o conteúdo que você consome, é mais prazeroso. É muito autêntico, cara, porque não tem falsidade, não tem mentira. Então, assim, a gente sofreu, e o Omelete sofre até hoje, mas a gente já sofreu muito mais no passado, do tipo, eu entrava uma empresa aqui e comprava a mídia de um filme. Aí saía a nossa crítica falando mal do filme. Aí o cara liga aqui, porra, mas que droga. Cara, desculpa. Não pode ser assim, né? A gente não vende o editorial, tá? Esquece. Você quer comprar mídia e lembra uma coisa, a gente promove a discussão em cima do seu filme. Por exemplo, tem um caso... A promoção. Ah, tem um caso bom. Me fala um crítico de cinema que falaria bem de Crepúsculo. Crítico de cinema. Não vai ter, certo? Aqui nós não fomos diferentes. Só que a hora que a gente colocou a crítica desse filme, na época, que, sei lá, do segundo Crepúsculo, alguma coisa assim, que já deve fazer uns belos anos, cara, deu, acho que, 2.500 comentários na crítica. Pessoas defendendo a opinião de que o filme era bom, aí outros debatendo. A gente criou a discussão e é isso que vale, entendeu? Principalmente se é um asset que tem fã. Nem todo produto que tem fã também vai fazendo mil sequências e fica bom. E a gente aqui usa muito essa sinceridade. Mas o Grupo Omelete, cara, olhando essa dificuldade da mídia, foi onde a gente tomou a posição de falar, cara, é o seguinte, eu acho que a gente tem uma audiência muito rica e o que estão pagando hoje para ela é muito pouco. Nós vamos provar que essa audiência vale muito mais do que isso. Do que esses nossos nerds, geeks e aficionados por cultura pop valem muito mais do que as pessoas estão pensando. E aí a gente foi expandindo. Foi quando a gente comprou participação na loja Mundo Geek e a gente falou, cara, as lojas não estão pagando nada para a gente. Vamos botar produto e vamos vender. A gente sabe que o nosso público consome. E o melhor, nós sabemos quais são os produtos a colocar na loja. Porque nós vamos comprar. O público, assim, isso é muito louco. O site é o termômetro também para aquilo que pode ter saída. Não, mas o maluco, cara, é que assim, hoje com 58 pessoas, a gente tem um teste interno muito bom do que é bom e o que é ruim. Porque todo mundo aqui gosta da mesma coisa, entendeu? Então a gente foi lá, começamos aí a loja, a gente entrou minoritário, depois compramos a loja inteira. E aí o evento, o Omelete cobria a Comic Con como veículo até... Hoje já faz nove anos, mas quando a gente pensamos realmente estruturar o evento, já fazia uns seis, sete anos. E aí o Eric, o Foran, falou, não, você tem que ir para San Diego, você tem que ver lá como é e tal. Aí a gente foi, isso agora já fazia três anos. E eu falei, cara, puta, animal, acho que fazer um negócio com essa qualidade no Brasil realmente não existe. Cara, acho que é bom. Acho que tem mercado, tem potencial, mas a gente vai ter que tomar um puta cuidado. Por quê? Porque é evento, cara. É completamente diferente. Se você acerta, está todo mundo feliz. Se você erra, quebra a empresa. Ainda mais um negócio grande. E o fluxo de caixa de um evento é complicado, né? O dinheiro só entra lá na frente. Você tem que investir tanto antes. É uma coisa cara, desfazer. Cara, é um fluxo descasado de uma operação de venda de produto ou de mídia igual a Omelete. É uma gestão diferente. Não tem nada do outro mundo. O que eu acho que é interessante, que a gente descobriu, é o seguinte, cara. Tem muito pouca gente profissionalizada. Por incrível que pareça. A gente viu muita gente fazendo uma treta, trabalhando de qualquer jeito. E isso não acontece com a gente. Então, assim, o jeito que a gente fez com a internet, com o Omelete em si, com o site, depois com a loja, a gente levou para o evento. A gente achou que a gente não ia entender nada de evento. Que a gente... Era, assim, para fazer a primeira dimensão do evento, o evento já foi gigante. Mas a gente reparou, cara, que tinha nego querendo trabalhar do jeitinho brasileiro do que era lugar. E a gente trabalhou certo. E eu sou muito a favor de fazer tudo direito. E eu acho que isso faz resultado. No caso da Comic Con especificamente, como funciona? Porque a marca de San Diego é a mais famosa de todas. Mas existe a feira em vários lugares do mundo, né? Então, é até bom você me perguntar isso. Porque tem muita gente que faz confusão. Comic Con é uma abreviação de Comic Convention. O que acontece? Ninguém é dono da palavra Comic Convention ou de Comic Con. É o Facebook querendo registrar o book, né? É, como se fosse isso, entendeu? Assim, ah, eu tenho a loja Mundo Geek, tem uma palavra, a loja é minha. Não, loja é qualquer loja. E aí o que acontece? Existem inúmeras empresas donas de diversas Comic Cons. Então, sei lá, nos Estados Unidos deve ter mais de 50 com mais de 30 donas diferentes. Então, o que acontece aqui no Brasil, isso é uma outra coisa que o povo não sabia, cara, tiveram pelo menos umas 5 Comic Cons antes da nossa. E a gente, na teoria, era para ser mais uma. Só que nós focamos em trazer uma experiência high class. Como fazer isso? Tem que ter muito contato fora. Claro, com o Omelete vocês foram construindo só um dos anos. Cara, assim, era impossível sem ter o relacionamento do Omelete. Porque a gente já tinha relacionamento com a indústria inteira, com todos os estúdios, com todos os canais de TV, com toda a indústria de quadrinhos. Então, é óbvio, a gente usou todo esse relacionamento para desenvolver o evento. Quando, assim, a gente chegou, o ano passado, que foi a primeira edição, em 2014, a gente foram 97 mil pessoas. Muita gente não sabe, nem a gente imaginava, mas nós fizemos o maior evento em pavilhão, em primeira edição, na história do Brasil. Então, nós, nerds e geeks, promovemos o maior evento da história do país. Nerd power, né? Nerd power total, entendeu? E as pessoas, quem imaginava isso? Eu ouvi muito, cara, de gente que foi no evento, e falou, cara, como que um negócio desse tamanho, com essa dimensão, com essa qualidade, com tanta gente feliz. Eu acho que esse foi o grande mérito do evento. As pessoas, cara, entravam na Comic Con felizes, curtiram o evento. Nem a gente estava se acreditando que aquilo estava acontecendo. E aí, o cara olhar e falar, cara, como que aconteceu um negócio desse? Embaixo do meu nariz, aqui na cidade de São Paulo, e eu não estava ligado, né? Só relembrando algumas coisas que aconteceram na primeira edição, o pessoal está vendo as imagens aí, teve muita gente dos Estados Unidos, muito ator famoso vindo para cá, né? Vamos enumerar alguns aí. Cara, a gente trouxe Jason Momoa, de Game of Thrones, fez Conan também. A gente trouxe Rebecca Mader, que fez Lost, Once Upon a Time. Trouxe Lino Faccioli, do Game of Thrones. Trouxe Sean Austin, do Senhor dos Anéis e dos Goonies. Cara, veio muita... Brad Dourif, que é a voz do Chuck, que é um ator que já fez mais de 50 filmes em Hollywood. O Seu Barriga do Chá... Cara, veio muita gente. Esse ano vai vir mais um monte de novo. Alguns a gente já anunciou, outros a gente só consegue fechar o line-up mais próximo do evento. Mas para quem não esteve lá no ano passado, que não conhece um pouco da essência do evento, o que acontece? Tem um monte de estandes, são estandes legais. O curioso é que cada estande também tem uma atração diferente. Quer dizer, não é simplesmente exposição de algo, né? As pessoas interagem com o que está acontecendo ali. Tem os artistas para assinatura, para autógrafo, tem foto, tem... O que tem na Comic Con? Cara, a Comic Con é uma loucura, porque assim, é engraçado. Porque isso é um conceito de evento que já está começando a acontecer fora do Brasil e aqui no Brasil é relativamente novo. Você tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que é impossível você ver o evento inteiro. E isso é um tesão. Exatamente. Porque assim, você... Você se frustra porque não viu fulano de tal, mas ao mesmo tempo... Porque, cara, você fica alucinado, você não sabe o que fazer e tem um negócio que você quer ver, que é, por exemplo, sei lá, um painel de Star Wars no auditório, mas ao mesmo tempo tem uma sessão de autógrafo no stand da Leia, da Editora Leia, com o autor do Universo Expandido. Aí no Omelete está rolando uma live, aí você vê o Jason Momoa dando autógrafo. Cara, é tudo junto. Tudo ao mesmo tempo agora. Aí a gente ainda criou um negócio que pouca gente sabe, cara, e é muito legal. A gente criou o maior evento focado na profissionalização no mercado de cultura pop. A gente tem um evento tipo HSM do entretenimento, que é o Business Summit. Então, o que a gente focou? São só 150 pessoas que compram o badge especial para ir e ter acesso a essa área. E nós levamos os maiores empreendedores e os maiores executivos de cultura pop do Brasil e alguns do mundo para debater o mercado, para ajudar as pessoas que estão ali a tomarem decisões. Puxa, vale a pena eu comprar uma, sei lá, uma licença para fazer alguma coisa com uma Disney, com uma Warner, com uma Fox? Ou não? Vale a pena eu fazer do zero? Cara, para onde que o mercado está indo? Eu percebo algumas características aqui na Comic Con de São Paulo que, assim, talvez tenha a ver com a realidade do mercado daqui também. Por exemplo, pirataria. Principalmente a parte de... O que vocês trabalham, né? De filme, de quadrinhos e tudo mais, sofre muito com isso. No ano passado, vocês tiveram um trabalho forte com isso junto às pessoas que expuseram no evento, né? Cara, assim, isso foi a primeira premissa para a gente conseguir trazer o mercado para dentro do evento. Porque pensa assim, como que você consegue colocar no mesmo teto a Disney, a Warner e outra que ninguém sabe? Nós somos a primeira Comic Con no mundo que a Netflix participou. Você imagina o quanto que a gente não teve que justificar para eles o investimento? Tanto que este ano, eles vêm com três vezes mais áreas e vão trazer muito mais conteúdo do que eles trouxeram o ano passado porque a experiência foi muito boa, né? Mas a gente aqui é totalmente anti-pirataria. Por quê? Porque a pirataria não ajuda o mercado a crescer. É, pelo contrário. Então, por exemplo, todas as lojas que assinam com a gente assinam um termo de não-pirataria. A gente, até o ano passado, a gente... Esse ano vai estar... Isso muito bem explícito é o quê? Ele tem um fiscal de pavilhão. O cara roda para ver se não tem produto sem ser licenciado e tal. Porque, cara, imagina eu colocar a Disney com o stand investindo uma mega grana, uma puta experiência, se o cara vai fazer uma almofada do Darth Vader em casa vendendo do lado da Disney. Não faz sentido nenhum. Entendeu? Voltando lá naquela questão da profissionalização também, de não trabalhar no jeitinho brasileiro, vocês fazem um trabalho forte com cada um dos expositores também para trazer conteúdo específico, trazer algo de diferente para o stand, né? Como que funciona isso? Cara, assim, isso nasceu um pouco, eu acho, com a necessidade do próprio mercado publicitário, antes de falar do evento. A gente estruturou dentro do Omelete uma área de planejamento que serve como uma mini agência para todos os clientes que querem conversar com o nosso público. Hoje a gente conversa com 6 milhões de pessoas distintas por mês. Que tudo bem, o Brasil tem 200, mas 6 milhões já é uma boa audiência e dá para a gente ativar esses 6 milhões de pessoas que foram esses 6 milhões que pessoas que nós levamos quase 100 mil para um pavilhão, coisa que nenhum outro mercado fez, tá? E aí a gente, pegando a relação dessas coisas, a gente sentiu que o mercado estava comprando errado, que muita agência não sabia vender a nossa ideia. Porque, por exemplo, cara, sei lá, vamos pegar esse ano, você quer fazer uma ativação com a sua marca, você quer fazer uma ativação com o Star Wars. Você acha que o cara que não é geek ou nerd vai saber criar? O cara que não conhece o produto, cara, ele cai aqui? O negócio sai. Eu tenho que segurar as ideias. Chega, chega. Não, mas manda essa também, cria aquela. Isso para tudo. Você vai pegar X-Men, Homem-Aranha, qualquer franquia. Então, a gente preparou esse departamento, que começou a servir como um centro de informação e de criatividade para o mercado. E no evento, a gente usou a mesma estrutura. Então, toda hora que uma empresa quer se aproximar desse público e ter uma experiência dentro da Comic Con, a gente ajuda no line-up, do que o cara pode montar de atração, se vale a pena ele trazer algum artista internacional. A gente monta tudo. Ajuda em cada ativação. Não tem ativação dentro da Comic Con que a gente não tenha que aprovar também. A gente não deixa o cara fazer o que quer. Porque tem curadoria, cara. E eu falo a palavra-chave. As pessoas, e esse é um conceito que a gente está criando aqui, eu quero que as pessoas, nós todos queremos que as pessoas, quando comprem um ingresso para ir na Comic Con, como é o caso, a gente vende o ingresso muito antes do evento. Eu quero que a pessoa compre a nossa curadoria. Ele não precisa estar tão preocupado do tipo, puta, eu tenho que saber tudo que vai ter no evento. Confia. Na primeira edição, eu concordo. A gente nunca tinha feito. As pessoas teriam que olhar e falar, puta, será que não vai ser mais um? A expectativa nossa é investir em qualidade para talvez daqui a três anos as pessoas comprarem e falarem, cara, eu não preciso nem saber o que vai ter. Acabou um, já está comprando do ano que vem. Indiscutivelmente, vai ser um negócio bem feito. Porque eu volto a falar, a gente faz como compra a gente também. Se o evento for uma merda, vai ser uma merda para a gente, cara. Então, é meio orgânico, assim, nesse sentido. Bom, claro, essa altura do campeonato muita coisa já deve estar definida ou em vias de se concretizar para a edição, para a segunda edição. Conversando aqui, antes da gravação, você contou algumas coisas bem legais, bem interessantes, que ainda não podem ser divulgadas, enfim. Mas dá para ter uma boa expectativa para a edição desse ano, né? Cara, dá. Eu acho que assim, eu posso falar alguns dados que são interessantes, que é, a gente tem 60% mais área de stand. Então, assim, os stands, como você mesmo falou, eles são uma atração à parte, porque as empresas criam ativações, pensam em marca, distribuem produtos, cara, é muito legal. Então, isso está bem maior. A gente tem uma coisa que é incrível, que eu acho que a gente criou esse ano e as pessoas vão começar a receber agora, porque ninguém vai ganhar um ingresso quando você compra. Você ganha um bed colecionado. Eu devia pegar um aqui, cara, e, cara, já tem? Do caralho. Depois a gente mostra, a gente come. Caralho, bed, tipo, duro. Cara, colecionável, para você guardar, sabe, deixar lá junto com aquele livro. Esperando a edição seguinte. Esperando a próxima, ou se você quiser, pega o seu, de um outro amigo, ou vai em vários dias no evento. Cara, ficou demais. Mas, é porque a gente ficou com tesão. Olha só, a gente fez, parecido com esses beds, mas só para expositor e para a gente. Porque era um negócio ágil no evento. Cara, na hora que a gente ficou com... Nenhum de nós quis jogar aquele negócio fora. Falei, cara, não, para, eu não vou dar meu bed agora. Eu ia vender agora. Os caras, porra, mas você não vai usar? Foda-se. É meu, é legal. Aí a gente começou, cara, esse negócio é muito legal. E a gente viu os expositores fazendo a mesma coisa. E a gente falou, pô, vamos fazer isso para o público. Vai ser demais. Vocês têm alguma previsão de quando vocês vão começar a soltar nomes? Cara, assim, vão começar a sair alguns anúncios de atrações já, desde já. Mas o line-up mesmo, completo do evento, é o cara, é 10 dias antes do evento. então beleza. Data do evento? De 3 a 6 de dezembro, de quinta a domingo. Sim. A única coisa é que é o seguinte, sábado já esgotou, mas ainda as pessoas podem comprar domingo, quinta e sexta-feira. No site? No ccxp.com.br, mas dá para entrar lá e comprar. Eu estou falando isso porque o ano passado a gente sofreu de, muitas pessoas acharem que tinha acabado os ingressos de todos os dias e não, a gente ainda tinha bilheteria. Esse ano, sábado já esgotou, mas os outros dias a gente ainda tem ingresso, então as pessoas podem comprar tranquilo no site. Legal. Bom, beleza, mas o assunto não acabou. Além de Comic Con, além de Omelete, você também é empreendedor por natureza. Lá atrás, o que foi a primeira agência digital que você criou no Brasil? Na verdade, a Tribal foi a primeira grande empresa. Não, a minha, no mercado não. Uma das, não foi a maior, mas foi uma das primeiras. Das primeiras, isso sim. Tiozinho, 40 anos. Como que foi isso? Naquele momento, trabalhar com mídia na internet, o marketing na internet, o que que era? Parecido com o que eu falei do Omelete, do tipo, não nasceu com uma ambição tão grande, e sim com um tesão de fazer um negócio. Éramos em três na época estudando, era eu, o Fernando e o Renato, eu e o Fernando fazíamos engenharia, o Renato estudava rádio e TV. na USP, a gente e tal, e a gente se uniu, e varávamos todas as noites na minha casa, eu tinha um sótão legal, quando eu morava com meu pai e com a minha mãe, eu, meu jeito de ganhar dinheiro estudando engenharia, que cada hora eu não tinha, não dava pra trabalhar, né, porque você tinha um período, eu estudava na FEI, de manhã, outro período era tarde, isso complicava. Eu vendia computador, então eu era um micreiro que comprava o Estadão de segunda-feira, via onde vendiam peças de computador, computador em São Paulo, lembre-se, não existia internet, então eu tinha que usar o jornal, coisa que hoje em dia mudou, eu ia, comprava as peças, montava e vendia computador para os amigos, né, ou para amigo de amigo e tal, e aí sobrava umas peças, eu montei uma rede em casa com três computadores, chamei meus dois melhores amigos, a gente tinha que pagar o pulso telefônico para conectar na internet, que, quando você conectava da meia-noite, se não me engano, até as oito da manhã, seis da manhã, era um pulso só. Aliás, um grande nome dessa época é o Alexander Mandic, que foi entrevista da semana passada, também pode clicar aqui no link de um tal vídeo e conhecer um pouquinho mais dessa realidade. Quando a gente começou, a internet era um espaço de engenheiro, cara, entendeu? E de nerd lá na essência, E de nerd, pô, estou falando de 96, 97, né, cara, era uma coisa a mais para quem realmente gostava de computador, né, e sabia escovar um pouco o bit, a grande maioria sabia programar alguma linguagem e tal. Cara, e juntando os amigos, varando todas as noites em casa, durante anos, uma hora a gente inventou, o que a gente aprendeu, foi, pô, vocês vão vender site e CD-ROM, cara, pensa nisso. E aí a gente fala, pô, vamos vender site e CD-ROM, de repente a gente só vendeu site, e aí vendeu um, dois, três, quatro, trancamos a faculdade no quarto ano, com a promessa de falar para os pais que se desse errado, a gente voltava e terminava a faculdade, disse que deu certo. Dez anos depois da criação da Tribal, eu vendi ela para o grupo Publicis, que é um dos maiores grupos de comunicação do mundo, e cara, e aí fiquei lá até terminar meu período de venda, que a gente chama de yearnout. Na hora que eu saí, eu não fui muito diferente de todo bobo que ganha um pouco, de dinheiro com a internet, eu vou falar assim, vou usar a minha grama, vou montar um fundo de investimento, vou investir em empresas, em startups, sei lá, final de 2010 e tal, no começo de 2011. Foi quando eu criei a TechRock, que eu chamei o Fernando de novo, e o Franco Lazuri, que era um outro amigo meu, que já trabalhava com esse ecossistema, e também a gente criou uma metodologia de análise de empresa. TechRock é uma aceleradora? Nasceu sendo uma aceleradora. E automaticamente a gente, cara, a gente estava conectado a dois fundos de investimento, que queriam co-investir com a gente, devo ter analisado no começo, entre 2011 e 2012, uns 120 business plans. Quantos faleram? Faleram? Não faço ideia. Não, valeram. Quantos serão ideias boas? Nenhum. Você acha que isso mudou no Brasil hoje? Cara, vamos lá. Eu até cheguei a um ponto de ficar cético, é até ruim falar isso, mas eu fiquei um pouco descrente de empreendedor novo no Brasil, porque o meu sonho, porque eu vendi minha empresa com 33, foi quando eu realizei meus primeiros, o primeiro bom dinheiro. E aí comecei a querer ajudar empreendedor mais novo, eu tinha meus 36, por aí. Cara, os caras vinham com powerpoint, querendo milhões. Falei, cara, vamos fazer empresa, sabe? Tipo, você está preocupado mais no meu dinheiro do que nas portas que eu posso te abrir, nos clientes que eu posso te ajudar. Cadê? Como você quer ganhar dinheiro? E no final, quantas você ajudou? Quantas entraram? Cara, eu acho que eu devo ter investido, não vou nem falar com certeza, mas foram umas cinco empresas, dentre elas uma era o Omelete, né? Que no final, vamos lá, não precisei pôr um real. Sério? Nenhum. A única empresa que eu não pus dinheiro, pus gestão. Foi a que mais virou? Foi a que deu certo. Legal. Ô, Pierre, obrigado por ter recebido a gente aqui, muito legal sempre falar com você. Porra, cara. Quando quiser, estamos aí. Quero ver todo mundo na Comic Con, inclusive vocês lá, fazendo cobertura, o que vocês quiserem. Com muito conteúdo, inclusive, inédito. Acompanhe. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.